E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com The Mummy The Mastered. Metroidvania é sensacional pra PC e multiplataformas, foi altamente indicado aí no canal. Temos postagem aí há mais de 3 anos pedindo. Recentemente o Isaac Morbeck disse, Sheldon, conhece o Metroidvania The Mummy The Mastered? E há 3 anos atrás, Dinossau 4 disse um game muito bom nesse estilo, é o The Mummy The Mastered. Já jogou, Sheldon? Pode pegar sem medo, é muito bom. Muito bem, vamos jogar um pouquinho desse jogo, ele é de 2017, 7 anos atrás. Vamos lá? Em algum lugar no Iraque. Muito bem. Tá tudo em inglês, não tem como mudar o idioma, infelizmente, é um defeito aí do jogo. E outro problema é, esse aqui acho que saiu numa campanha durante... O filme da múmia novo, né? Então, o estúdio aí não vai mais mexer nisso, com certeza não vai mais mexer nisso. Isso aqui é uma área de... É... Tutorial, né? Pra mostrar os movimentos, ele não fala muito, mas se você empacar, ele mostra. Olá! Olha só que legal, ele é de tiro. Por que chamou a gente de volta? Todos os caras que rodaram, eles voltam a vida, né? A múmia, ela invoca eles. Essas aranhas horríveis. Em relação a esse jogo, eu gostei bastante da trilha, sabe? Achei boa. Graficamente também achei legal. Não é lá inovador, nem nada. Mas, bem legal. A área tutorial, a gente não para de tomar dano, hein? Isso, olha só que bom. Concluída a área do tutorial. Tá aí a nossa locomoção. A curiosidade é que esse também é considerado... Sempre que for encontrado um helicóptero, ele é um... É... Fast Travel, né? E é bem coerente. Você não vai encontrar um helicóptero nas profundezas das catacumbas. Você vai só encontrar... Nas áreas... Mais altas, né? De superfície. Vocês vão ver que... É bem bonitinho, assim, as animações. Inicialmente, os inimigos são bem simples. Tem os ratos, os morcegos. Aqui a gente já encontrou o primeiro obstáculo. Não alcançamos aqui. Ele não toma dano de queda, ainda bem. Mais rápido de explorar. Aí, a múmia, olha. Sai daqui. Aí, ele invoca uns zumbis. Primeiro inimigo aí, um pouco mais difícil. Com quantidades... Infinitas, né? Na gameplay de hoje, a gente pretende... Pegar aí... O primeiro... Recurso do personagem. Enfrentar um chefe. Não mencionei nada disso antes. Fiquei falando do filme, do estúdio. Eu vou falar algo muito importante para quem joga esse jogo. Algo que não se encontra em lugar nenhum, viu? Eu demorei muito para encontrar. Vou voltar aqui... Vou voltar aqui... Pegar umas bolinhas... Vamos dar uma olhada aqui... Mais um save. O save não restaura a vida. Olha que divertido. Não é nada legal, né? Quando isso acontece. Esse tipo de escolha pelo estúdio, sinceramente... Não é algo que me agrada em nada. A gente vai atirar sem parar. É muito divertido. Vamos descer. Não deu certo. Tem que subir. Tá limpada. Olha só. Pegamos o primeiro recurso. Granada. Jogue granada com H. Com as granadas a gente consegue quebrar as barreiras de madeira. Igual essa aqui. Pegamos o mapa. Agora a gente pode visualizar. Não tem muito segredo, sabe? É... Assim, o mapa... Inicialmente... Não... Esses itens que a gente pegou... Não... Não tem nada demais, sabe? Vai ter que encontrar eles. Vai ter que encontrar eles, obrigatoriamente. Não tem também como se perder, porque você não tem muita opção... Para onde ir, do que fazer. Os inimigos, eles não dão respawn quando você sai da tela e volta. Quando você avança na tela, não dá respawn. Mas quando você sai da área e volta, aí... Aí tem o respawn. Está vendo? Que dá a oportunidade de recuperar bastante HP. Vamos cair aqui e ver qual é que é. Você pode usar as granadas não só para quebrar muros... Mas também para derrotar inimigos, tá? Aí, aí, aí. Vamos ali para baixo salvar. Uma queixa minha é que o personagem não consegue ficar parado, sabe? Vamos salvar. Sem mais nem menos... Vem uma derrota, surpresa. Ali tem uma sala rosa. Eu vou mostrar para vocês algo muito importante. Aqui está a sala rosa. Nela, você normalmente encontra uma arma nova que pode ser trocada usando a letra A. E o que tiver disponível aí para vocês. Então, a gente tem essa nossa arma padrão com tiros infinitos e a metralhadora. Que é uma das armas encontradas. Ao longo do jogo, você vai encontrar outras granadas e outras armas que... As armas você consegue trocar usando o E. Mas as granadas não. Em lugar nenhum falam onde se troca as granadas. E é somente nas salas rosas que se troca elas. Foi difícil, viu, encontrar isso aí. Fiquei bastante chateadinho. Fiquei inclinado a dar uma nota ruim para esse jogo. No Steam. Por causa disso. Que eu não consegui. Não consegui trocar granada. Aqui não tem piranhas. Ah! Os morcegos ficam indo e voltando até você aniquilar eles, viu? E às vezes aparece... Olha só que desagradável. Às vezes você pode fazer coisas como essa. Entrei, saí. Entrei, saí. Mata o grilo. Pega o HP. Dá para ficar carregando fazendo isso. A bolinha vermelha pequena dá 5 de HP. A grande dá 20. Um save escondido. O jogo tem alguns problemas. Tipo, a música. Você não consegue regular a música e o som. Ou você reduz tudo. Ou não reduz nada. Meio ruim isso aí. Ué. Ele não deixa a gente ir para cá? Tá. Não deixa. Outro probleminha aí, né? Prefiro aprender com os meus erros. Se você não se perde, o meu troço de olho não é bom. Mas vale lembrar que isso é uma peça de marketing, né? Aqui a gente encontra o helicóptero. Como eu disse, na superfície. Você encontra os helicópteros, que é o fast respawn. Vamos usar outra arma. Olha como ela é mais eficiente. Vamos usar outra arma. Se você souber usar as armas, pode usá-las à vontade. Se for usar direito, pode usar à vontade. A gente encontra o primeiro match kit. Muito bem. Agora eu acho que, como a gente pegou os três waypoints marcados no mapa, a gente pode avançar naquela parte lá. Tá vendo? Ele não permitia antes. Deixou você minimamente forte para... Avançar na situação. Nessa sala específica, os inimigos vão e voltam. É uma quantidade ilimitada de inimigos. Mas isso é exceção, tá? É uma abundância de munição, viu? Feito mais ou menos o principal. A gente salva e vamos lá. Eu acho que já é o chefe. Olha lá, ó. Eu me susto... Eu me nutro dos vivos. Você não tem chance. Eu não encontrei nesse jogo passagem secreta. Tirando o que está bem evidente, por caixas, né? Bloqueios que você pode quebrar. Eu não encontrei nenhuma parede invisível, sabe? Esses inimigos não estão dropando nada. Vou cair, que é bem mais rápido. Outro save. Também tem elementos quebráveis, né? Te dá um recurso. Assim, com cuidado, é possível zerar o jogo sem morrer nenhuma vez. Sem muita dificuldade. A gente já encontra esqueletos. Esqueletos. Tá vendo? A gente acabou de usar uma granada, já acha outra. Bandoleira. Tem muitos itens mesmo para ser encontrado. O personagem pode ficar muito forte. Oh, oh. Também tem essas relíquias. Nem no meu jogo original, eu achei todas as relíquias. Mas são 50. Você deve ganhar o achievement com elas. Caso queiram platinar, né? Olha só. De vez em quando você encontra esse tipo de inimigo que fica saindo do chão, ele vai sempre te perseguir. Vai sair na altura. Vai sair sempre na sua altura. Aí fica fácil de farmar. Munição e tudo mais. Ai, ai, ai. Gosto muito de explorar sempre de cima para baixo. Tá na cara que não é por aqui. A gente não tem pulo, nem recurso para alcançar ali. Aqui tem tipo uma tirolesa, né? Acho que é tirolesa. Rapel, rapel. Nossa, não é tirolesa não. Você precisa dar o cinto para descer no rapel. Os upgrades do personagem são só 4. Com rapel, 5. Vamos agilizar aqui a nossa fila com a metralhadora. Cuidado, agente. Você está chegando perto. Aqui também a gente não consegue alcançar. Muito bem. Ué, tem um save aqui no fundo? Pelo tanto de T de aranha e aranhas, já se imagina como é o chefe, né? O que será que é, hein? Você tem pouco tempo. Faça as paz com seus deuses. Meus poderes crescem. Além da sua compreensão mortal. Ah, inventei, tá? Olha só que bonitinha. Não gosto muito de ficar embaixo dela. Mas é necessário. Mas é necessário. A gente matar as aranhas que ele dropa. Eles dropam itens, né? Olha que beleza. Acabou as nossas balas. Eu acho que ela vai parir, hein? Exatamente isso que aconteceu. Olha o tanto de vezes que tem que acertar ela. É bastante mesmo, hein? Só esses três ataques. As pedras... Agora ele vai parir. Ela mexe as perninhas quando vai parir. Tá parir. Tô muito bem. É só isso. É só isso. Ela não muda nada aí o padrão de ataque. Aí, ó. Feito. Derrotado. Difícil? Não. Mas os chefes estão ficando com o HP cada vez maior. E suas armas não evoluem da mesma forma. Então a dificuldade é... Por teimosia... A gente acaba... Perdendo. Conseguimos esse incrível upgrade. Nos permite andar no teto. Olha que legal. Diferente, né? Normalmente você pega um pulo duplo ou algo assim. Tá bom, Russell Crowe. Russell Crowe. É isso, pessoal. Tá aí a primeira área do jogo. Os primeiros upgrades. Os primeiros tudo. E a dica importante de você trocar granada. Que não se encontra em lugar nenhum. Pesquisa na internet. Ele fala... Ah, use o menu. Não funciona. Não funciona. Menu não funciona. Bom, é isso. Vamos parar aqui na área de descanso. Encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. Danele nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania em recomendações. A múmia? Não sei bem se é um indie. Mas é um Metroidvania definitivamente recomendado. Deixa os comentários aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. E aí E aí E aí